E aí mano, bom, hoje é oficialmente o último vídeo do mês Esse aqui é meio que a continuação daquele vídeo que eu fiz no começo do mês, né Que é basicamente um vídeo que eu falo que dezembro paga bastante e tal Quanto que eu costumava ganhar e quanto que eu ganhei agora E eu fiz esse desafio, né, de postar dois vídeos por dia pra ver se realmente dezembro pagava mais E bom, eu já vou dizer aqui agora, assim, porque o pessoal fica mais curioso por isso, eu acho E pra não me cobrarem no futuro também Bom, eu falo naquele vídeo, eu costumava fazer mil dólares esse mês Foi um pouco mais de três mil dólares Postando dois vídeos por dia, fiz o dobro de views, mas fiz três vezes mais do que era o comum ali Então sim, dezembro dá uma ajudinha boa, eu devo ser bem honesto Mas eu nem queria fazer, falar essa informação, é só pra não me cobrarem mesmo Ou não voltar atrás do que eu falei que eu ia falar basicamente Deixar vocês internados com isso Mas é porque no começo eu tava com essa curiosidade mesmo Do valor de se dezembro pagava mais mesmo Só que ao decorrer do mês, aconteceram coisas muito maiores, sabe, do que isso Coisas muito mais legais, assim Eu tive conquistas muito interessantes, sabe Onde esse valor, assim, eu nem ligo tanto nessa mente E nesse vídeo eu queria falar bastante coisa sobre isso Eu vou falar bastante, aqui eu acho, provavelmente Então, eu recomendo se você, não sei, gosta do meu canal Se você acompanha, ou se já gostou de qualquer vídeo meu, qualquer coisa desse tipo Se quiser ouvir, eu recomendo bastante, eu acho que você vai se divertir Tenho bastante coisa pra falar Queria que tivesse pessoas para ouvir Mas antes de tudo, eu só queria dar um aviso rápido no começo do vídeo Que é onde o pessoal fica mais tempo, né Esse vídeo está sendo patrocinado Não, mentira Eu vou tirar umas férias em janeiro, ok Foi um mês de muito trabalho Eu vou falar mais sobre isso Como que foi esse mês Mas só pra resumir Eu trabalhei muito Eu tô sofrendo as consequências agora, digamos assim Porque, aliás Fui eu que fiz todos os vídeos Óbvio Fui eu que fiz todas as thumbnails Fui eu que editei todos os vídeos Fui eu que postei todos os vídeos Fui eu que pensei em todas as ideias Foi tudo só eu É complicado Pode ter certeza, é complicado Eu passei muito mal esses últimos dias Dando dor de cabeça todos os dias Mas é algo passageiro Não é tipo Nossa, minha vida acabou Eu trabalhei demais, não Daqui uma semana eu já vou estar 100%, tá ligado Mas eu preciso de umas férias Eu preciso de umas férias pra mim Eu quero cuidar um pouco mais de mim Da minha saúde também e tudo mais Eu vou voltar pra academia ano que vem Porque eu vou tirar carta, né Eu acho que vai ficar mais fácil Quero me alimentar melhor e tudo mais Porque cuidando da minha saúde Como o canal ele reflete Como eu tô me sentindo e tudo mais Eu acho que só vai ser melhor ainda mais pro canal E como eu não gosto de esconder coisa de vocês também Eu já deixo claro que No começo de janeiro eu não vou ter monetização ativada Então eu não vou poder trabalhar basicamente O motivo disso é porque eu vou sair da minha network E quando você sai da network Sua monetização no YouTube é desativada E você não sabe quando que ativa de novo Então calhou muito bem Porque eu já tava pensando em tirar essas férias em janeiro Faz muito tempo Então calhou muito bem Eu não posso trabalhar em janeiro E bom, como eu não sei quando a monetização vai voltar Talvez eu faça algumas lives No site roxinho em janeiro E bom, em relação a minha volta Talvez eu volte quando o Dragon Ball Z Kakarot lançar Assim, até lá com certeza eu voltei Posso voltar um pouco antes Mas até lá é certeza Dragon Ball Z Kakarot lançou Eu voltei E uma coisa que tá ainda processando Na minha cabeça se eu faço ou não É live de Dragon Ball Z Kakarot, né Eu queria fazer uma série no YouTube Mas o YouTube ele não é propício pra isso mais Fazer série ainda mais de RPG, né Não sei se vai ser um jogo de 50 horas Mas pelo menos umas 20 horas Deve ter o Dragon Ball Z Kakarot E eu gosto de jogar os jogos com calma e tal Então provavelmente eu vou fazer lives No site roxinho desse jogo Não vou ficar fazendo aviso de live, ok Eu só vou falar que provavelmente eu vou fazer live desse jogo lá Se quiser acompanhar É com você, ok Acho que vai ser muito divertido pra mim E nada me impede de fazer lives antes também Então se quiser seguir pra ver se eu ligar lá Eu não vou prometer nada Porque eu preciso descansar mesmo Mas Quem sabe eu não ligue lá uma madrugada ou outra, ok Enfim Já falei muito sobre isso aqui Agora vamos falar sobre o mês de dezembro, né Pra muitos acabou o ano Pra mim acabou esse mês Esse mês já tava estupidamente longo já Porque aliás, mano Foram 55 vídeos postados Foi absurdo Mas foi algo que valeu a pena E que me ensinou Que arriscar às vezes é bom É muito bom Cara, você tem noção de quantos recordes eu bati no meu canal esse mês? Mesmo tendo um 2019 conturbado Vocês sabem disso Não vou me prolongar nesse assunto Nem citar mais nada sobre Mas vocês sabem como foi Ainda assim, consegui chegar próximo dos 330 mil inscritos Não tem como finalizar o ano com 330 mil Mas ainda assim Terminar o ano num saldo positivo ainda é bem impressionante pra mim Eu tive o meu recorde de visualizações em um mês no meu canal Foi um total de 6 milhões e 300 mil visualizações em um mês Esse foi o máximo que eu consegui em todo o tempo de YouTube Aí você pode usar o argumento Não, Jake, mas é porque você postou dois vídeos por dia O meu segundo maior mês foi em março de 2018 Que eu postei dois vídeos por dia também Eu achava que isso nunca mais ia chegar, sabe? Eu achava que era o meu limite com o YouTube Eu ia tentar outra coisa mesmo Eu já falei aí, né? Que eu ia sim sair do YouTube e tudo mais E algo curioso também Naquela época O máximo de visualização que eu tive em dois dias Que mostra lá no YouTube Studio Do celular Foi 350 mil visualizações no canal inteiro em dois dias, né? Esse mês foi 620 mil O meu máximo de visualizações em dois dias Cara, isso é muita coisa Muita coisa São recordes que eu não imaginava O máximo de visualização que um vídeo meu já pegou em um dia, né? Era lá seus 72 mil, 73 Esse mês, um vídeo meu em um dia pegou quase 90 mil Outro recorde que eu nunca imaginava também Sei lá, mano Eu não ia arriscar Eu nunca ia ter esse mês aqui, sabe? Eu ia desistir realmente Eu ia, sabe? Ah, mano Era muito esforço, sabe? Voltar e tudo mais Mas muitas pessoas me incentivaram Muitas pessoas falaram Velho, você faz um conteúdo interessante Você faz um conteúdo diferente do seu jeito As pessoas vão assistir Só vai, mano Só vai E eu fui E foi incrível Foi um mês que eu vou lembrar muito Bem assim, sabe? Ah, em relação a eu parar de falar palavrão, né? Pra melhorar o CPM Eu não tenho certeza se meu CPM melhorou Por eu parar de falar palavrão Eu acho que não Não teve nenhum efeito Mas eu senti que meus vídeos estão mais confortáveis De assistir sem palavrão Eu não sei o que vocês acham Mas eu me sinto melhor gravando sem palavrão Não sei, tipo Eu me sinto melhor não falando palavrão, mano Faz muito, muito, muito tempo que eu não falo E é gostoso Eu sempre quis parar de falar palavrão E eu consegui E é bom É bom, recomendo Mas em relação ao CPM Eu não tenho melhor alguma Mas eu acho que eu quero continuar Porque eu gostei de não falar palavrão É isso Eu devo admitir que no começo dos meses As coisas estavam indo um pouco melhores No final eu já estava um pouco desgastado Assim Mas isso era algo de se esperar Tem vídeos muito bons no começo do mês E depois eu comecei a postar uns mais Pra encher linguiça, né? Mas que são legais também Como eu disse Arriscar foi algo muito bom Eu arrisquei em vídeos também Eu arrisquei em temas de vídeos Que eu nunca pensei que eu fosse fazer E alguns deram estupidamente bem Outros não tanto Não foram ideias muito boas Mas o tanto de vez que deu bom, cara Valeu a pena Você coloca numa balança e você vê As vezes que eu arrisquei e deu certo Foram muito maiores Do que as vezes que eu arrisquei e deu errado Eu comecei a arriscar também Em thumbnails diferentes Saí um pouco da mesmice Que sempre foi o meu canal Porque no meu canal eu sempre quis Uma média Eu tava feliz com uma média de 50 mil visualizações Que eu tinha antigamente E eu tava satisfeito demais Sabe? Eu era muito satisfeito com essa média Que eu tinha de 50 mil visualizações Então eu não arriscava muito Pra não descer essas visualizações Só que consequentemente Não subia também Eu só ficava Na média Desde quando eu voltei no YouTube esse ano As minhas visualizações voltaram muito baixas E tudo mais E a única coisa que eu queria Era a minha média de 50 mil visualizações de volta Eu consegui mais ou menos Só que esse mês Eu falei Eu vou arriscar de vez E bom Agora vamos pras estatísticas Esse mês Eu tive Só 6 vídeos Que pegaram 50 mil visualizações Que era a minha média Porém 8 vídeos Que pegaram 60 mil visualizações 9 vídeos Que pegaram 70 mil visualizações 6 vídeos Que pegaram 80 mil visualizações 2 vídeos Que pegaram 90 mil visualizações Agora Pasmem 7 vídeos Que pegaram 100 mil visualizações E 1 que pegou 200 mil Não é uma média É bem aleatório Na verdade Não sei se deu pra perceber Mas cara 7 vídeos Com 100 mil visualizações Isso não é normal pra mim 1 vídeo Com 200 mil Não é normal pra mim Valeu a pena arriscar Sabe Valeu muito a pena Isso foi tudo Muito surreal Pra mim Sabe Não é normal Esses números Pra mim Eu sempre Estive na média De 50 mil E bom Tudo bem Nada é só números Vai Eu só fico Em choque realmente Mas Em relação ao conteúdo Eu fiz muitos conteúdos Que eu acreditava Que eu comecei a ter mais segurança No conteúdo que eu faço Parar de ter medo Né Esses dois vídeos por dia Eu não podia ter medo De postar um vídeo Porque talvez não esteja tão bom E tal Não Eu tinha que ter a segurança Que eu conseguia fazer algo legal Pra ir conseguir Fazer algo legal mesmo E eu fiz muitos vídeos interessantes Muitos vídeos nostálgicos Pra mim Que vocês gostaram bastante também A ideia de Mujin Foi muito boa Jogos antigos Foi muito legal Vi bastante que vocês gostam de Naruto Agora eu tenho estatísticas Do que vocês gostam realmente Os vídeos que vocês mais assistiram Os vídeos que vocês não se interessaram tanto Quais assuntos vocês gostaram mais E eu não vou trazer só esse Sempre trazer uma variedade Mas é bom saber quais vocês gostaram mais Mas eu fico muito feliz Sabe Das pessoas terem curtido isso tudo comigo ainda Fico muito feliz Cara Que ainda tem um espacinho aqui pra mim Sabe Fazer as coisas na minha Não tentar agradar ninguém Só fazer E quem quiser assistir Bora Tá ligado Só bora Se divertir Foi um ótimo jeito De acabar 2019 Eu diria Foi bem complexo Foi Dezembro Foi um mês muito complicado Mas Vendo assim Os vídeos que eu postei E tudo mais Eu sinto bastante orgulho E valeu a pena O esforço Eu sabia que eu ia me esforçar muito Agora de trabalhar Mas Dou uma descansadinha em janeiro E tá tudo bem Eu queria fazer isso mesmo E fico muito feliz que eu consegui Aprendi muito com tudo isso Agora em relação a minha personalidade E tudo mais Que eu sei que eu Algumas coisas Algumas pessoas querem saber sobre isso Eu sei que eu mudei bastante Sabe Em relação a tudo que aconteceu Eu sei que eu mudei muito É porque agora Eu sinto que eu não posso Fazer mais algumas coisas Gente Tudo que aconteceu Você acha que eu posso fazer uma piada Por exemplo Igual eu fazia antes Tipo Nossa Queria tanto uma namoradinha Agora Você acha que eu posso Tweetar alguma coisa Assim eu não posso Eu tô meio limitado Do que eu posso fazer Pra não gerar controvérsia E tudo mais Então É complicado pra mim Eu sei que pra muita gente Acha que eu mudei muito E tudo mais E realmente eu mudei Dá uma nostalgia O jeito que eu era antes E tudo mais Mas as vezes as mudanças São pra melhor Sabe Eu acho que eu mudei até demais Eu Eu vou voltar A ser A expressar as minhas opiniões Melhor e tal Na internet Eu vou voltando aos poucos Assim Não quero ser um cara Completamente Whatever Assim sabe Tipo Sem opinião forte Nenhuma E tudo mais Só seguir aí É nóis Não Eu quero expressar As minhas opiniões ainda Mas acho que tem momento certo Tem que ser gradativamente Aí eu reacostumar Eu vou continuar esse 2020 Na minha É o que eu achei melhor Pra mim E eu vou ver Exatamente O que eu vou fazer Em 2020 Eu provavelmente vou continuar postando vídeos Postando vídeos que eu gosto Que eu acredito Uns vídeos um pouco mais editados Talvez e tudo mais Talvez me meta nesse negócio de live de novo Mas pra criação de conteúdo Então seria no site roxinho Assim Mas nunca se sabe Eu não tô prometendo nada aqui Eu só quero deixar claro isso É só suposições Do que eu posso fazer e tudo mais Mas eu quero focar em mim Principalmente Eu quero voltar a tentar fazer jogo Eu quero voltar a desenhar Eu quero voltar a fazer essas coisas Que eu sei Que eu consigo ser bom Assim E que me inspiram Assim sabe Que eu me sinto bem fazendo Eu parei Faz muito tempo Tava muito desacreditado em mim mesmo Mas eu vi que Não precisa disso Vou voltar a fazer as minhas coisas Na minha E é isso cara É isso Pode ter ficado muito confuso isso daqui Não sei Talvez tenha ficado Mas Enfim mano É isso Feliz ano novo pra vocês Que tudo de bom aconteça com vocês Ano que vem Que vocês realizem todos os seus sonhos E tudo mais Se vocês se divertam bastante Assistem muito meu canalzinho E é isso mano É isso cara É isso Espero que tenham gostado De toda essa jornada que foi Desculpa se você Se alguns vídeos que eu fiz Não te agradou muito E tudo mais Mas tem uma grande variedade Provavelmente Alguns aí devem agradar Em janeiro eu devo voltar Com um conteúdo um pouco mais diferente Um pouco mais trabalhado Igual aquele vídeo De Naruto Que eu fiz Que é um pouco mais editado Tudo mais Lógico que não vai ser só isso Mas eu quero fazer um pouco mais disso Eu vi que vocês gostaram bastante Eu quero trazer mais disso Sabe Eu gosto bastante também E eu ia gostar bastante de fazer Bom Agora que começam as minhas férias E é isso cara Espero que tenham gostado aí Espero que tenham me ouvido até aqui E é isso Feliz ano novo Até a próxima Eu não sei exatamente quando eu volto Mas acho que em janeiro ainda Eu tô aí De pé Muita coisa vai acontecendo em 2020 Eu acho Bom Eu me despeço agora Vou descansar Descansem também Aproveitem Se divirtam e tudo mais Corro atrás mano Das coisas que vocês Acreditam Vale a pena Arrisque Arrisca bastante mano Eu vou arriscar velho Tentar fazer alguma coisinha diferente Não desistir do YouTube Eu não gosto dessa ideia De desistir de alguma coisa Pra seguir Alguma outra coisa no escuro Completamente Não Eu vou continuar no YouTube Por muito tempo ainda Mas ao mesmo tempo Ir arriscando em outras coisinhas Sabe Pra não ficar sempre a vida Na mesmice De sempre Eu recomendo pra vocês mano Se quer fazer alguma coisa Só vai mano Nada te impede Ok É isso mano Até ano que vem Oficialmente Curtam esse ano novo E é nóis Tchau tchau mano Tudo de bom pra vocês De verdade mesmo Obrigado por esse mês Incrível aqui Que eu tive com vocês Espero em 2020 Ter um contato Muito maior com vocês Seja em live Seja em rede social Seja em vídeo Seja em qualquer lugar Quero muito Ter esse contato de volta Espero conseguir Tá Já falei demais Oficialmente já falei demais Tá Agora eu me retiro de vez Eu vou ficar com saudade Eu não quero ir embora Ai meu Deus Não mas já já passa Já já passa Eu vou curtir um pouquinho Só deixa a volta É isso mano Tchau tchau Agora de vez Tchau mano Tudo de bom pra vocês Tchau Eu vou ter que fazer live Eu vou sentir saudade Talvez eu não tenha como Que doideira mano Tá mas agora vai ser oficial Se você assistiu até aqui Sei lá Comenta Pudim mano Agora eu me retiro de vez É nóis Tchau mano Tchau 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 Tchau.